Bom dia pessoal, tudo bem? Professor César aqui falando, professor de Educação Física do Projeto Mundo Novo Pique. Então galera, devido a essa pandemia que vem afetando o mundo, o nosso país, infelizmente a gente não está podendo ter aula presencial. Mas não é por causa disso que a gente vai ficar parado, né? Dá para a gente se movimentar muito bem em casa. E pensando nisso, eu criei um desafio para mandar para vocês. Desafio de bola ao cesto. Desafio é assim, pessoal, o material que a gente vai usar é todo o material que a nossa mãe tem em casa. Então, gente, primeiramente a gente vai precisar de um balde, de um lixinho, alguma coisa nesse formato, coisinha simples. E folhas de papel usado. Com essas folhas de papel a gente vai formar três bolinhas. Pode amassar bem, formar três bolinhas. E o desafio é o seguinte, a gente vai marcar o balde numa posição inicial e dessa posição inicial a gente vai contar quatro ou cinco passos para fazer nosso ponto de arremesso. Um ponto ao centro, um lado à esquerda e um à direita. O objetivo é acertar os três pontos em sequência. Acertou à esquerda, foi para o meio e acertou à direita. Ou vice-versa. Direita, centro e esquerda. O desafio é concluído quando a gente faz as três, três sextas, tá? Em seguida, no vídeo, eu vou mostrar para vocês como que, como que monta certinho a parte da montagem e execução. Bom desafio, bom jogo para todos. Até mais! Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto